Fico me perguntando como é que Santos Dumont botou um negócio desse pra voar, viu? Se eu subisse um negócio desse, com certeza ele só subia, porque não voltava mais nunca. É o do Santos Dumont, Carminho? É esse não, né? É esse. É esse mesmo? 14 bis. 14 bis. Só vou querer andar assim, todas as festas. Olha. Olha, gente, pra quem gosta de avião, mãe, o criançado deve ficar louco vindo aqui. Olha esse aqui, parece um mocebo, né? Quem tem coragem de andar num negócio desse, Deus me defenda. Parece uma pipa. Eu aqui todo, todo, povo todo da Globo ali dentro do... Aquelas atrizes, do olho azul, aquelas coisas todas. Diferente. Até me chegar perto acho que não pode. Vou ficar meio mal acostumado, né? Um dia no Bial, outro dia fazendo filme, pagou. Daqui a pouco tô no lugar do Faustão. Sou desses. Senhora, você atrapalha muito o voo e a gente vai ter que retirar, infelizmente. Você tá me achando cara de Madalena arrependida pra poder você ficar me aperreendo? Você tá um pouco pior. A Madalena tem 86 anos, sim. Pronto. Eu peço pra mim na vida, pelo amor de Deus, quem é aquilo aqui? O que foi que aconteceu? Oi, tudo. Não é pra cagar... Sei. Pra cagar, não. Eu quero, não é? Precisa cagar. Meu Deus do céu, é estranhinho. Acabou o avião, já é pequeno. Aquela colega ali é da Globo e tudo. O bolho azul, né? Que fez em pega as coisas todas. Minha gente, eu tô triste. Eu sei que eu tô vermelha de calor, que tá aqui dentro. Amiga, mas e aí? Você tá tomando o automator? Ah, você tá ótimo. Olha... Eu só dou uma fala. É hoje. Mas a gente já aumentou. Aumentou um pouco. Esse aqui é um pessoal mais chique, é um pessoal que vai pra fora do Brasil. É só conexão mesmo, né? É. É só conexão aqui no Brasil. E sustentando a cara, realmente. Esse aí já tá... Vê se tá vivo. Tá vivo? Tá vendo o seu? Aquele comeu o avião, mas tudo bem. Tá tudo certo. O quê? Jesus tá no voo. Jesus. Sim, pode. Tem um padre aqui, graças a Deus. Tem um balinho. Amém, amém. É o quê, amiga? Jesus. Qual é o dos dois, Jesus? Esse aqui tem gelo cabelo, é? Tá bem moderno, né? A gente era criança, Jesus. Meu Deus. Tá com verme não, né? Tá tudo bem? O verme tá... Não, né? Dando a barriga, nada, né? O comissário tá meio apático. Tá meio amarelado. Tem muitos voos, né? Depois dão um playback pra tudo. Sim, essa é a melhor cena que tem, né? Dormir, apenas dormir, né? Tá ótimo. Tem que ir nesse mesmo. Oi! Alguma coisa, ela mexe na bolsa. Oi! Acho que vou me ajudar até... Oi! Tchau!